E a âmbito implementação cerca sanitária, governo bando o movimento transporte público, a nessa microlete, táxi, no mostro, circulação em uma barra e a fato em público, inclui atividade social. Mas bem, a situação é, carreta anguna balão, continua o movimento e a dili, a nessa e o mercado taibese, roditula sassando o passageiro sira. Taxista fonciano de arrauzo, descontente no russo do governo, a Polícia Nacional Timor-Leste atuou a atuação para o movimento carreta sira. Nebe continua contra cerca sanitária pela operação para o passageiro sira. Sira-se a atuação. Motorista anguna, Grigori Caldasateten, razão sira continua o movimento, e a situação é, se a gente tem que isolar e prevenir transmissão local. Observação GMN e arredores mercado taibese hatudo, mas que viatura pública parado roto, mas bem carreta anguna. Substitui microlete no táxi, continua tudo o sassando no EMA, roditula cumprir regra sanitária. Além de carreta anguna, trecnebe tudo o lixo, aproveitamos cerca sanitária. Roditula vendedor sira, né sassando, há muito co lixo. Mas bem, a parte relevante rumo, roditula a atuação bacira. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, ZMN.